E aí galera, quem fala aqui é o Rodrigo Mais uma vez aqui mandando um videozinho pra vocês E tipo uma coisa, o que aconteceu? Galera, me desculpa aí tá com a imagem do vídeo agora Porque a imagem vai tá meio que menorzinha, modelo antigo do Youtube, tá? Porque minha câmera que eu usava antes Essa aqui ó Quebrou, tá detonada, parou de funcionar, filmou com ela E também há um tempo atrás eu tava filmando com o meu celular Mas em um rolê aí, roubaram o meu celular e minha carteira Aí nisso eu tive que voltar pra essa máquina aqui antiga Que já a qualidade dela de imagem é daquele modelozinho mais antigo Aí vai tá esse enquadramento aí menorzinho aí Não vai tá mais uma tela larga de... é retangular Isso aí mesmo, de hoje em dia, do Youtube Mas nisso eu tô indo lá pro setor bancário hoje Andar de skate, porque hoje é dia 21 de junho Dia Mundial do Skateboard no Mundo Aí nisso aqui de casa, eu me vesti aqui de boas É... E vou pra lá andar de skate e filmar o lugar, tá? E mais uma vez, galera Me desculpa aí pela imagem, tá? Por tá meio nozinha e a qualidade Mas até lá e um beijão pra vocês E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E daqui eu vou descer lá para o setor bancário, aqui é Tajimin. E estamos chegando no setor bancário, está no sol quente, mas chegamos no setor bancário sul, onde está sendo o evento dia mundial de skate aqui em Brasília, e no mundo, mas aqui em Brasília. Brasília. Quente bom de Brasília, o outro gostei. Brasília. 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 E aí galera, aqui tá sendo um evento de skate, de braseira, aqui no setor bancário, o evento World of Day, o dia mundial do skate. Parei aqui pra descansar um pouquinho, a gente mostrou lá o lugar, tá com o povão, a galera tá chegando, ainda tá muito cedo ainda, ainda é 13 e pouco, e o povo começa a chegar lá pra 5 horas, 4, 5, por aí. Eu parei aqui pra dizer uma coisa, todo mundo chega em mim e fala, Rodrigo, seu canal não tem mais vídeo de gótico, cadê os encontros góticos, cadê o povo gótico, você é gótico? Cara, eu sou gótico, eu sou também saber gófio, eu curto esse mundo aí todinho, as vertentes, mas não quer dizer que eu tenho que viver só nisso, não quer dizer que eu não posso sair no meio da galera do skate, do rock, de vestir diferente, mas que eu sou obrigado a vestir de preto, literatura, cemitério e ficar só em shows góticos, encontros góticos. Porra, velho, cresce, conhecimento, conhecimento tá aqui, ó, tudo que você conhecer, adquiriu, só guarda aqui, eu já esqueci, e saber dividir, o que é uma coisa, o que é outra, isso que eu faço, cara, curta a vida, não fica, não seja um pau no cu, velho, curta e saia, curta o seu gótico em casa, com seus amigos, no encontro gótico, nos amigos góticos, no rolê do território, velho, vai curtir a vida, se veste como você quiser e vai curtir, vai se divertir. Se divertir, pra vocês dêem um recadinho, tá galera? Se divertir, pra vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.